Negociação de Allan com o Flamengo, pode melar? Arena MRV, entregue antes do prazo e com apoio do prefeito, olha, e notícia fantástica para Luiz Felipe Escolar. Para quem não me conhece, me chama Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui no canal Bicagalo todos os dias, a uma da tarde, para trazer para você notícia séria, com responsabilidade e, claro, com o melhor conteúdo possível. Por isso, peço que antes da gente seguir, você tire um pouquinho, um pouquinho mesmo da sua atenção, do seu carinho e do seu amor comigo. Deixe seu like, se inscreva no canal e, ao se inscrever, ative o sininho de notificação. É muito importante para o canal Bicagalo continuar produzindo conteúdos com o seu like. É só com o seu like, com a sua inscrição, que a gente realmente continuará produzindo conteúdos e entregando a vocês a melhor qualidade possível. Vamos falar sobre Alan, aliás, queria agradecer a cada um de vocês do conteúdo de ontem. Batemos mais de 1.300 likes. É muito amor, é muito carinho e, ó, meu coração se enche de alegria e, claro, de renovação também. Sabemos que estamos fazendo o correto e, quando as coisas são feitas com afeto, com amor e com verdadeiro, de forma verdadeira, realmente não tem nada que segura, não tem nada que trava. Vamos falar sobre Alan, né, a negociação, será que pode melar com o Flamengo? Começamos na manhã desta quinta-feira com uma fonte do Atlético que nos trouxe um panorama do que vem acontecendo. Não pôde entrar muito em detalhes, mas, além da situação envolvendo o mecanismo de solidariedade, tem outra trava, tem outra marra neste negócio que está impedindo a saída do Alan, pelo menos até o dado momento. São 11 horas da manhã que este vídeo está sendo gravado, né, que está impedindo essa saída do Alan para o Flamengo. Os termos burocráticos, tá, além do mecanismo de solidariedade. Para quem não entende, o mecanismo de solidariedade é quando você tem participação na formação de um atleta ou quando aquele atleta, né, de certa forma, teve algum parecer, alguma vivência dentro do seu clube, você tem que receber a receita e transferir parte desta receita como mecanismo de solidariedade. E o Atlético teria que ir nesta negociação envolvendo 6,5 milhões de euros, que é a parte que corresponde ao clube, repassar 5% como mecanismo de solidariedade. O Atlético não abre mão desse dinheiro. Já entende que a negociação foi boa demais para o Flamengo. Claro, o Atlético também ganhou muita grana. A negociação gira em torno de 9,3 milhões de euros, mas o Galo mesmo só receberá 6,5. E não abre mão desta grana. Além disso, tá, o Atlético, vou abrir aspas aqui, quer eliminar qualquer possibilidade de não pagamento por meio de garantias. O Flamengo sabe das suas responsabilidades e terá um prazo a cumprir. Informação exclusiva do canal Bica Galo, vou repetir aqui. O Atlético quer eliminar qualquer possibilidade de não pagamento por meio de garantias. O Flamengo sabe de suas responsabilidades e terá um prazo a cumprir. Esta é a situação envolvendo Atlético e Flamengo. Em resumo, de uma forma menos teórica ou menos bonita, como disse a nossa fonte aqui, o Atlético quer evitar um calote do Flamengo. Para isso tem que apresentar garantia e tem também que pagar o mecanismo de solidariedade por conta própria. O Atlético não abre mão desses dois termos. Apresenta garantia para o pagamento e, claro, paga também o mecanismo de solidariedade. Fazendo isso, tá tudo certo. O Alan tá liberado e pode rumar, pode seguir sua vida. Já tá com a cabeça no Rio de Janeiro, né? Já foi um momento aqui no Atlético, certamente, para o atleta permanecer. Olha, eu acho que não seria uma boa. Sinceramente, eu tô torcendo para que essa negociação neste momento aconteça, porque um atleta que muda a cabeça, tá pensando no novo técnico, tá pensando na vida dele na praia, certamente, ficar aqui em Minas Gerais não seria uma boa. Eu quero saber a sua opinião. O que você pensa? Primeiro, destes valores que eu trouxe aqui, da postura do Atlético, eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não com isso, se tinha necessidade, realmente, de perder 5% do negócio transferindo lá ou também a parte envolvendo essa situação de garantias financeiras. Se você concorda com o Atlético ou não, quero saber a sua opinião. Vamos deixando o like aí, participe, deixe seu comentário também e se inscreva no canal. A próxima pauta é exclusiva também aqui do canal Buca Galo, mas que alguns portais já noticiaram, de certa forma, e a gente vai trazer pra vocês um panorama sobre a Arena MRV. Notícia fantástica pro torcedor atleticano. A Arena MRV deve, sim, ser entregue antes do prazo. Atenção, torcedor atleticano, hein? A Arena MRV deve ser entregue antes do prazo e com um adendo. Algo que nunca aconteceu nos últimos anos com o apoio da Prefeitura, da capital do meio do prefeito, né? Que deve aí apoiar esse projeto de lei que circula na Câmara dos Vereadores. Vou explicar pra vocês o que que acontece dentro da Câmara dos Vereadores. Teve um vereador, agora realmente me falhou o nome, mas eu vou trazer o nome dele aqui amanhã. É importante porque este vereador realmente tá lutando por essa causa do Atlético e a gente tem que dar os devidos créditos. A Comissão de Legislação e Justiça aprovou um projeto de lei que agora vai pra votação, salvo engano, em plenário. Vai a duas votações em plenário que desobriga o Atlético a concluir as obras viárias antes da inauguração. Ou seja, o Atlético teria um prazo de um a três anos pra cumprir todas essas obras viárias e entregar, mas antes poderia inaugurar a Arena MRV. São duas votações em plenário que ainda tem que acontecer, né? Os vereadores aprovando vai para o prefeito. E o prefeito Faúde, né? Ele tem a opção de aprovar ou de vetar. Se ele vetar este projeto, volta pra Câmara. Se a Câmara aprova mais uma vez, o veto do prefeito cai por terra. Mas pelo que a gente já ficou sabendo, o prefeito da capital não colocará empecilhos e vai sim apoiar a ideia do projeto de lei da Arena MRV que visa realmente antecipar essa entrega. O Atlético teria problemas seríssimos se tivesse que cumprir todas as contrapartidas viárias. Eu acho que seria humanamente impossível entregar a casa pros torcedores no ano de 2023 se tivesse realmente que cumprir tudo fora do estádio. O estádio tá pronto. Tá no ponto de receber a torcida. Precisa sim de alguns testes, de alguns mecanismos ali ainda pra dar sequência. Mas tá muito próximo, né? Do torcedor poder desfrutar da sua própria casa. Olha, eu fico até arrepiado de imaginar a Arena MRV lotada, né? O Atlético, por exemplo, eventualmente neste ano, numa semifinal de Libertadores, quem sabe a gente possa desfrutar já na Arena MRV. Seria realmente um sonho. E acho que todo torcedor atleticano tem sim uma alegria, uma emoção muito grande na primeira vez que visitar a Arena MRV. Eu já fui e posso ser muito sincero com vocês. Visitei estádios na Europa, fui em Dublin, fui em Portugal, fui em vários estádios na Europa em geral e eu nunca vi um estádio com uma proximidade tão grande do campo como é a Arena MRV. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Mas se tratando do momento do Atlético, de vitórias, de glórias, que a gente vem vivendo já há algum tempo, eu acho que o torcedor terá um papel fundamental nas conquistas do Galo daqui pra frente. Vocês lembram do Mineirão, da Máscara, do Orto? Aquilo ali, 10 vezes mais, será a Arena MRV. Deixa o like aí, viu, gente? Vocês estão deixando pouco like, me ajuda nessa aí, pô. Vamos lá. Vamos seguir aqui então pra última pauta. Ah, só um detalhe sobre esse projeto da Arena MRV, esse projeto de lei. O que que acontece? Pra você que não conhece muito bem das circunstâncias envolvendo a Câmara ou a Assembleia Legislativa, enfim, todo o trâmite que envolve o Legislativo. Como que funciona isso? Um vereador, no caso aqui da Câmara Municipal, Legislativo Municipal, apresenta um projeto. Esse projeto passa por comissões. Nas comissões, é aprovado. Sendo aprovado na comissão, é levado ao plenário, ou seja, o presidente da Câmara, eu não sei nem quem é o presidente da Câmara de BH hoje, leva isso a voto no plenário e tem que ser aprovado por maioria dos vereadores. aprovou-se em primeira instância, volta ali, passe uma ou outra comissão, aprova de novo na Câmara, vai pro prefeito, o prefeito assina, dando tudo certo, o Atlético já pode dar sequência. Eu acho que esse prazo aí vai ser muito breve. Acredito eu que no mês de setembro, é aquilo que a gente falou lá atrás, no mês de setembro, a Arena MRV será inaugurada. Vamos ver, vamos ver, porque o pau vai entorar, hein? Vamos então pra última pauta. Notícia fantástica para Luiz Felipe Scolari. Gente, o que eu falo com vocês? Trocar treinador no meio da temporada não é algo bom. E o que eu vou dizer agora, prestem muita atenção, porque será importantíssimo pra sequência do Galo, principalmente na Libertadores, que é o nosso sonho de consumo, é ganhar de novo a América, é estar lá no Mundial de Clubes, quem sabe, né? Fazer alguma coisa diferente do que fizemos da última vez. Mas o fato é que o Luiz Felipe Scolari teve, segundo, inclusive, o próprio Igor Gomes, um treinamento, até hoje, desde o dia que chegou no Atlético. Um treinamento. E o mês de julho será fundamental, a notícia é boa, porque o mês de julho, o Atlético terá apenas jogos no Campeonato Brasileiro e aos finais de semana. Ou seja, o Filipão terá um prazo, meu brother, gigantesco pra dar sequência no seu trabalho, pra implementar a sua filosofia, ou pelo menos começar a fazer com que os atletas a entendam. Sabemos que o Filipão preza muito por um sistema defensivo sólido, com esquemas táticos pouco variáveis, ou seja, você vai ver sempre um 4-4-2, um 4-3-3, vai sair um atacante e vai entrar outro, vai sair um volante e vai entrar outro. Ele não vai tirar um volante pra colocar um zagueiro, um atacante pra colocar um meia, ele não vai fazer isso. O Filipão é pragmático, o Atlético contratou sabendo disso, mas eu acho que nesta fase, Libertadores América, olha, eu tô esperançoso que o Filipão, com o mês de julho, vai realmente fazer as coisas mudarem, fazer as coisas acontecerem. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Filipão precisa de prazo ou não tem jeito pra ele? Eu tô confiante, gente. Sinceramente, tô confiante, acho que ele não teve tempo ainda de fazer absolutamente nada, vive ainda as sombras, a margem do péssimo trabalho do técnico Eduardo Cudê, mas eu acho que o Atlético tem jeito, vai sim apresentar uma solidez defensiva maior, um poderio ofensivo menos burocrático, de menos toque de bola, e às vezes aquele Atlético galo doido lá do passado vai ser o que vai ser a tona até o fim da temporada. Pessoal, um detalhe especial aqui, a Betana tá dando 100% de bônus no canal Bicagalo, se você fizer 100 reais em apostas, 20 reais em apostas, 50 reais, 100 reais, não importa, você vai ganhar o dobro do dinheiro aqui no canal Bicagalo. Pra isso, você vai clicar no link que tá aqui abaixo, no site da Betano, e lá vai te perguntar código promocional. Você vai colocar a palavra Bicagalo, uma palavra só, tudo junto, e automaticamente. Colocou 100 conto, vai ganhar mais 100 na conta na hora. Colocou 500 reais, tem mais 500 pra você investir. Não é mole não. Essa câmera, esse microfone e essa iluminação, todos foram comprados com dinheiro que a gente ganhou de aposta lá na Betano. Pode ser assim? Vamos nessa, vamos junto. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você quer anunciar aqui no canal Bicagalo, não dá mole não, gosta do meu conteúdo, gosta do Marco Jeves, manda pra gente no e-mail bicagalo.bh, arroba gmail.com, bicagalo.bh, tudo junto, é arroba gmail.com, ou sua empresa, sua proposta, que a gente realmente vai pensar, e quem sabe, você não aparece aqui pra mais de 300 mil pessoas todos os meses. Beijo, no seu coração, te espero amanhã a uma da tarde. Fui!